Aqui, Margarete, ó, desafio Valendo No cartão De quanto? O dinheiro que tem no meu cartão aqui, ó De quanto? Se não tiver nada Tem dinheiro aí, Margarete Você pode gastar o que tiver aqui dentro Se não tiver, se não tiver nada Você vai ter, vendo aqui, ó 5 mais 5 mais 5 Total dá 550 Quanto que é? 5 mais 5 mais 5? Quanto que é? 5 mais 5 é 10, 5 mais 5 é 15 15 E por que você tá dando 550? Como é, se é 50? Você tem que resolver aqui apenas com um traço Você vai fazer um traço Pra dar esse valor aqui, ó Só pode riscar um traço e tem que dar esse valor Valendo no meu cartão aqui, ó Já sei que não tem nada, você é um duro Você é um duro, cara Eu vou duro o que, Margarete? Cada um Eu tenho grana, rapaz Ai, ai, você precisa de grana, você precisa Ai, você não tem lógica, não Esse cara aqui tem um risco, só pra fazer um risco Um risco o quê? Só um risco, pra dar esse valor aqui, ó Um risco? Pronto É no valor, pra conta, dá pra bater isso aqui, Margarete Você não é mãe, não é bagunça? Vai? Tá passando o tempo Ô, 550 mais 5 550, não, 500 Eu vou contar até 3 Só pra fazer um risco 5 mais 5 mais 10 5 mais 5 é 10 5 mais 5, 15 Então vai dar 550 Mais 5 550 Vai dar 550 Esse 5 aqui, foi de conta que é 0 Não, Margarete Já fez o risco, já fez o risco Não é aqui não É aqui, ó Cadê? Cadê? Aí, ó 545 mais 5 Dá quanto? Ah, tá Eu quero o dinheiro no cartão Você errou, velho Eu fiquei um tempo aqui Você errou? É viado Não consegue nem fazer uma continha de nada, Margarete Cara, eu sou mãe, sou bagunça Eu tô culpada Eu tô culpada